A Bíblia claramente nos seus primeiros capítulos nos ensina que ser feminista não é uma negação dos seus ensinos, mas pelo contrário, uma necessidade de restauração dos seus valores. Como diz a grande escritora que eu gosto, já li algumas coisas dela e recentemente ganhei dois livros de uma amiga, Chimamanda Adichie, ela diz o seguinte, sejamos todos feministas e o mundo será melhor a cada dia. Aí dá aqueles 15 segundos da pessoa te olhando assim, mas e os textos? Os textos de Ellen White? É, ah sim, eu pego eles aqui na minha mão, tá vendo? Imagina que isso aqui é o evangelho agora, olha só que beleza, eu jogo dentro e se sobrar alguma coisa depois, aí eu me preocupo, mas geralmente não sobra nada, porque as preocupações de Cristo não são as que as nossas preocupações. E aí 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 As pessoas, às vezes já vem com preconceitos assim, mas você, ah você é isso, você é aquilo, até eu no começo, eu lembro do seu primeiro Rock No Vale, eu te ofereci cafezinho, eu falei, você toma café? Fiquei todo com medo, a gente era normal, a gente era normal, a gente vive a vida, você vive a vida, você vive a vida E aí, isso aqui é um dia, 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 isso aqui é um dia para a vida, para a existência, em outras palavras, todos os dias eu estou dando aula, de manhã e à noite, hoje em dia pastor de igreja, estamos lá correndo atrás, mas o sétimo, no meu caso, que eu escolhi ser o meu shabat, o meu sábado, e eu tenho o Eugene Peterson, que faleceu recentemente, escreveu, li o livro, a biografia dele de pastor, né, uma biografia, cara, fenomenal, ele tirava o sábado na segunda-feira, ele fez isso por muito tempo, né, de ter um tempo para parar, eu acredito que esse é o princípio, essa é a sensibilidade, uma sensibilidade, o sábado é um lembrete de que nem tudo é trabalho e existe vida E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para você que está assistindo, está aí um homem que se preocupa também com os desfavorecidos, com os abandonados, com os pobres e aqueles que a nossa sociedade se esquece frequentemente. Então, Carlos, seu total apoio. Vote Carlos Bezerra Jr. 45321. Um abraço. Se inscreva no canal.